Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou o Marques, quarta-feira no Rio de Janeiro, vamos voltando à programação normal, não tem muito o que fazer, ainda um pouco baqueado pela eliminação do Vasco, mas a gente tem que seguir nossa vida, continuar acompanhando, continuar cobrando e sim, pensarmos sempre num Vasco melhor pra frente. Queria pedir pra que antes da gente falar, que vocês ativem aqui o sininho, deem um like nos nossos conteúdos, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba ser Vasco oficial, mesmo a da oficial, é o A da Ser Vasco, então sigam a gente lá nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, então a mesma descrição, sigam a gente lá, se inscrevam aqui, deem um like, deem um sininho, como eu falei, que o YouTube entende a relevância e divulga pra cada vez mais gente, e isso é importante pra gente. Então, queria agradecer, antes de mais nada, sempre a moral que vocês dão. Vamos falar um pouquinho desse print que rolou, mas eu queria entrar numa perspectiva diferente do que tá todo mundo falando, eu não quero entrar no mérito do print ter vazado, enfim, quem fez isso, quem não fez, eu acho que cada um responde por si, cada um entende qual é a estratégia que segue, eu sei que a gente aqui não se mete nisso, a gente tenta desdobrar os assuntos de forma inteligente, e é o que a gente vai fazendo mais uma vez. E esse print me chamou bastante atenção, alguns pontos dele, na verdade, me chamaram bastante atenção. Primeiro, quando a gente lê que o print é de uma conversa, me parece que do Alexandre Matos com um jornalista, então o Matos, por exemplo, primeiro me diz que depois da contratação do Esforza foi autorizado, a O777 permitiu a contratação de mais um atacante sem aquisição. Aí vem o primeiro grande ponto. Se chegaríamos numa condição de contratar mais um atacante sem aquisição, por que que contratamos o Esforza? Pra quê? Por que que nós não economizamos, então, no Esforza pra poder contratar um atacante com 20 milhões no cofre, pra poder ir adiante no negócio desse? Esse é o primeiro ponto que me chamou bastante atenção. Aí o segundo, ele diz que depois do Esforza vieram nomes como Pedro Henrique, Breno Lopes, esse eu não vou nem entrar no mérito da questão da rusga do Ramon com eles, de que o Breno Lopes era o nome do Matos e o nome do Ramon era o André Silva. Eu sei que o Matos diz que vieram os nomes como Pedro Henrique, Breno Lopes e o André Silva. Matos, vieram como assim? De quem? Já que quem define, quem indica pra 777 é você junto ao teu time de scout pra poder sim indicar um nome pra 777 que passa pelo teu crivo. Então quando você diz que vieram os nomes e que você imediatamente ofereceu pra 777, aí que eles começaram a ser avaliados, Matos. Então esse foi o segundo ponto que me chamou muita atenção e aí segue o print dele, né? A conversa dele. O Pedro Henrique vetado pela idade e porque tinha poucos gols. O Breno Lopes, mesmo o Vasco tendo que desembolsar só em 2025, 2026, o Breno Lopes também vetado porque tinha poucos gols. Era um jogador que predominantemente estava na reserva e também não serviria. E aí tínhamos o André Silva, que o Vasco precisava comprar, só que não existia a possibilidade do empréstimo. E aí me parece que o Lúcio Barbosa entra no circuito pra ter um aumento orçamentário e aí me parece que o Vasco conseguiu ter esse aporte. E aí sim, 16 dias depois, mas aí eu pergunto, o que aconteceu nesses 16 dias, Matos? Você não manteve contato com o Vitória de Guimarães? Você não manteve contato com o staff do jogador? Você ficou completamente calado nos 16 dias, esperando que eles acabassem. E aí, quando teve o ok do aporte, depois desse período, é que você voltou no Vitória de Guimarães e aí a grande surpresa. O São Paulo também estava no looping e aí o Vasco, mesmo apresentando uma proposta de compra, já tinha o São Paulo no circuito e aí o jogador preferiu ir pro São Paulo. Então é uma outra coisa que soa estranho pra cacete. E aí o último ponto, que é uma declaração do Matos em que ele completa, ele conclui dizendo que ele é só um executor, que ele não decide, que ele não faz nada, que ele é só um executor. Matos, eu vou te falar uma coisa, você ocupa um cargo de diretor de futebol do clube, você ocupa um cargo estratégico. Quem apenas executa é quem ocupa um cargo operacional. Quem apenas executa é quem ocupa um cargo meramente tático dentro de uma organização. Você ocupa um cargo estratégico e, como tal, não pode dizer que apenas executa. Você tem que fazer parte de todo o processo, Matos. Desde a indicação de jogadores, ok, que passem pelo seu crivo, até você, depois da autorização da 777, aí sim, você executar a contratação. Mas você não tem o papel meramente de executar não, Matos. Você tem um papel muito mais importante. Então, ao meu ver, esse print, essa conversa, traz à tona um Matos completamente passivo, um Matos completamente submisso a uma 777, que, ao meu ver, questiona um direcionamento de mais de 100 milhões, em que, dos quatro jogadores que consumiram esse valor, só um é titular do time, que é o João Vitor. Os demais não se firmaram até hoje. E, Matos, você vai me desculpar se eu sou a 777 no lugar delas, no lugar dela? Eu estava te questionando, eu estava fechando a torneira, porque você está usando mal pra caralho os nossos recursos, Matos. Então, me parece, nesse print, que a culpa hoje cai muito mais em cima de você, Matos, do que em cima de outras pessoas ou em cima da própria 777. Que tem culpa? Tem muita culpa. Só que, ó, isso traz à tona de que você, porra, pode ter grande responsabilidade por recurso mal direcionado, recurso mal utilizado e, consequentemente, você não ter mais nenhum tipo de poder. E tudo que você escreveu, me parece, é de um cara que não tem mais poder nenhum, que está completamente perdido. Então, ó, ou você acorda, Matos, ou a gente vai fazer um ano igual a gente fez ano passado com o Sr. Brax. Então, ó, se cuida, tá? Então, a gente volta aqui com mais conteúdos. Queria desdobrar um pouquinho esse assunto. Se tiverem alguma coisa pra comentar, coloquem aqui pra gente, dê a opinião de vocês. Então, a gente vai estar vindo com os nossos conteúdos. Então, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem aqui o sininho, deem um like, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba ser vasco oficial. Mesmo o Oda Oficial é o Oda Ser Vasco. Então, queria agradecer mais uma vez. Era importante a gente ter vindo pra falar um pouquinho disso. E o senhor, aqui é Vasco, porra! E o senhor, aqui é Vasco. Obrigado.